E ainda falando do bioma pantaneiro, Mato Grosso do Sul recebeu uma aeronave da FAB, que é a Força Aérea Brasileira, com capacidade de 12 mil litros de água. A aeronave já está em ação. Recebemos ainda reforço de 82 militares da Força Nacional para os combates aos incêndios florestais no bioma. Equipes do Rio Grande do Sul também ajudam o Estado nesta luta contra o fogo. 42 militares foram enviados para o combate de incêndios no Pantanal. Major Rocha falou sobre a vinda da equipe para os combates. Estamos aqui com parte do material. Foram dois caminhões carregados de material de combate incêndio, barraca, água, um pouco de alimentação. Material e equipamento que já foram distribuídos em quatro frentes de serviço. O que eu apresento aqui agora é 70% de material, o restante já está empenhado. Começamos aqui com 42 homens da Força Nacional, do Pantanal do Pantanal. E depois recebemos um reforço do Rio Grande do Sul, de mais 40 bombeiros, que chegou com mais 10 viaturas e um caminhão de material. Fazendo um total de 80 FNs no terreno, trabalhando aqui na missão Pantanal. Com quase 90 dias de combate, mais de 400 militares já foram imobilizados. Até agora, foram consumidos mais de 520 mil hectares no Pantanal, Sumatogrossense. E segundo o governo do estado, a aeronave Cargueira ficará em Mato Grosso do Sul até o dia 7 de julho. E a Famaçu e a Acrisul, entidades que representam produtores rurais e criadores de gado do estado, emitiram nota, criando aí, criticando, melhor dizendo, as declarações das ministras Marina Silva, do Meio Ambiente, e também Simone Tebbit, do planejamento, que estiveram em Corumbá na última sexta-feira. Elas apontaram que há indícios de incêndios criminosos no Pantanal. Para a Famaçu e a Acrisul, a seca e a vegetação alta, aliadas às dificuldades de acesso, é o que fazem com que o fogo se espalhe. A nota ressalta ainda que o peão pantaneiro é um dos responsáveis por 86% da área preservada no Pantanal. É isso, gente. É um combate constante, né, de todas as pessoas envolvidas aí nesse bioma, tanto aí os pantaneiros quanto os produtores e também o Corpo de Bombeiros. E a gente agradece aos Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul por ter vindo aí somar com a gente agora no combate ao fogo. Os nossos militares, os nossos bombeiros militares foram até o Rio Grande do Sul no combate àquela catástrofe, né, que ainda existe lá no Rio Grande do Sul, no caso, contra a água, né. Olha que loucura, os extremos de catástrofes que estão acontecendo em nosso país.